A Polícia Militar de São Paulo fez uma série de prisões durante o Lollapalooza, que aconteceu nesse fim de semana em um autódromo de Interlagos. Marcelo Bittencourt já tá com a gente ao vivo e, pela imagem que a gente já tá vendo na tela, né, Bita? Apreensão de celulares. Então, são pessoas que foram presas porque estavam ali pra pegar o celular de quem tava indo curtir um show e, eventualmente, se distraiu e deixou o aparelho embora na mão do ladrão. Bom dia, Bita! Mais uma vez, um excelente dia pra você, Felipe e Malta. Olha, se aproveitam, se infiltram ali no meio da multidão para roubar o quê? Celulares, carteiros, o que encontrarem pela frente. Pra você ter uma ideia, mais de 30 celulares foram apreendidos, 3 já foram devolvidos, os outros estão aqui, ó, no 11º Distrito Policial, onde o caso foi registrado, né, os aparelhos, até carregadores de celular, eles acabaram roubando. Tudo apreendido aqui. 6 pessoas foram presas, 3 que faziam parte ali desse bando que estavam roubando celular. Eu falo estavam porque outros bandos ali, outros criminosos que, infelizmente, não foram presos, também estavam agindo. Agora, também, o que chamou a atenção, 3 presos foram trazidos para cá, todos procurados pela justiça. Um que saiu na saidinha agora recentemente e não retornou. O outro, um estuprador. E o terceiro, um homem que agrediu aí uma mulher. Todos trazidos para cá. Esse número que a gente deu pode se modificar por conta da contabilidade. O show que começou na sexta-feira, o Lula Palousa começou na sexta-feira, terminou ontem. É lógico que a Secretaria de Segurança Pública deve atualizar nas próximas horas este número. Mas, olha só, a Polícia Militar trabalhou muito. Policiais descaracterizados. Inclusive, desses presos que eu falei, meninos, os dois, o estuprador e também o que não voltou da saidinha, eles foram reconhecidos pela câmera dos policiais, que tem um trabalho específico, conseguiu fazer o reconhecimento facial. Eles eram procurados pela justiça e acabaram aqui, atrás das grades. Portanto, belo trabalho da polícia, mas esses números que a gente acabou de dar agora podem mudar aí nas próximas horas. Volto com vocês.